Música Perdi a aliança Como é que vai explicar em casa? Não, não, não preciso explicar o tempo que eu estou de casamento Já não preciso mais me preocupar com esse tipo de coisa não Não, não acho porque a areia está muito fofa e era bem onde a gente estava correndo Então revirava muito, deve ter ido logo para o fundo Agora daqui a uns anos alguém vai achar, vai guardar de presente Quer comprar outra? Ah, tem que comprar outra, né?